Agradeça mais um dia por estar com a família É difícil suportar a dor de quem não vai voltar Dona Maria sempre dizia Cuidado meu filho essa vida é corrida Já vi vários se afundar por pouco Por favor não caia na ilusão Dei desgosto pra coroa Fechei os meus olhos, não dei atenção Não era o que ela queria Vencer o menor dentro de uma prisão Entrei em um mundo difícil Não tinha saída, só duas opção Vou ficar um tempo privado Mas poderia estar em um caixão Agradeço Deus por mais um dia Por ter me livrado dessa vida zica Plutando que fui conquistando Todos os meus sonhos de vida Distante de toda a inveja do sujo Ao limpo Deus abençoou De tanto falar mal da firma Afirma crescer os progressos chegou Nas antigas passava batido No meio das donzela era despercebido Graças a Deus o meu corre virou Hoje elas vivem chamando de amor Agradeça mais um dia Por estar com a família É difícil suportar a dor de quem não vai voltar Dona Maria sempre dizia Cuidado meu filho essa vida é corrida Já vi vários se afundar por pouco Por favor não caia na ilusão Agradeça mais um dia Por estar com a família É difícil suportar a dor de quem não vai voltar Dona Maria sempre dizia Cuidado meu filho essa vida é corrida Já vi vários se afundar por pouco Por favor não caia na ilusão Dei desgosto pra coroa Fechei os meus olhos, não dei atenção Não era o que ela queria Ver ser o menor dentro de uma prisão Entrei em um mundo difícil Não tinha saída, só dois opção Vou ficar um tempo privado Mas poderia estar em um caixão Agradeço Deus por mais um dia Por ter me livrado dessa vida zica Plutando que fui conquistando todos os meus sonhos de vida Distante de toda a inveja do sujo Ao limpo Deus abençoou De tanto falar mal da firma Afirma crescer os progresso chegou Nas antiga passava batido No meio das donzela era despercebido Graças a Deus o meu corre virou Hoje elas vivem chamando de amor Agradeça mais um dia Por estar com a família É difícil suportar a dor de quem não vai voltar Dona Maria sempre dizia Cuidado meu filho essa vida é corrida Já vi vários se afundar por pouco Por favor não caia na visão